Edilson Alves, a voz do povo. Uma notícia que vem de Brasília, dando conta de que o presidente Bolsonaro remete ao Congresso Nacional um projeto de lei para extinguir os municípios com até 5 mil habitantes. Olha, são mais de mil municípios. Estão em busca de fazer economia. Porque imagine só um município com 5 mil habitantes. Quantos prefeitos, quantos vereadores, quantos vice-prefeitos, quantos secretários os cargos comissionados desse município estão gerando despesas públicas sem ter arrecadação. Viver a vida toda com o Pires na mão, pedindo dinheiro aos governos estadual e federal. Vou passar a reportagem para vocês. Depois eu volto para concluir o comentário. Veja aí a reportagem sobre esse projeto de lei do presidente da República. Hoje o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu ministro, Paulo Guedes, entregaram ao Congresso Nacional uma proposta que visa extinguir municípios com até 5 mil habitantes e arrecadação menor do que 10% da receita total. Com o intuito de reduzir o Estado. De acabar com a mamata. Se a proposta for aprovada, a extinção desses municípios começará a partir de 2026, e os municípios extintos serão integrados nos municípios vizinhos. E de acordo com o IBGE, existe hoje 1.254 municípios com menos de 5 mil habitantes. Estamos falando de 1.254 prefeitos, 1.254 vice-prefeitos, em torno de 12.500 vereadores, e aproximadamente 10 mil secretários. Só em acabar com isso já seria excelente. Mas é aí que tá. Ainda existem os órgãos, os departamentos municipais, os assessores dos vereadores e dos prefeitos, os funcionários das secretarias e das prefeituras. Se essa proposta for aprovada, poderemos gerar uma economia mensal de aproximadamente 1 bilhão de reais. A mamata vai acabar, hein? E você, apoia essa proposta? Compartilha esse vídeo como forma de apoio. Forte abraço e o Brasil está avançando. Viram aí? É absurdo. Mais de 1 bilhão de reais mensal de economia. Tomara que dê certo. Tomara que os políticos em Brasília, Câmara e Senado sejam coerentes e possam votar essa solicitação do presidente da república, extinguindo esses municípios nanicos de apenas 5 mil habitantes. Vamos aguardar. Não haverá nenhum prejuízo para os moradores, porque os municípios serão incorporados a outros municípios maiores, que hoje são um circo vizinho. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, TV Calcaia no YouTube e ative as notificações. Um abraço. Até a próxima oportunidade.